Passageiro Passageiro dessa vida Filho de Deus sei que eu sou Vou levando a minha vida Nasci pra ser vencedor Sou menina, passarinho Sou da tribo do amor Sou madeira, sou do norte A sorte me abençoou O que eu mais quero dessa vida É ver meu povo feliz cantar Ver minha nação unida O mundo inteiro entoar Viva a paz e liberdade Fraternidade e amor Tá deixando e garantindo Vá meu povo vencedor Acende a chama guerreira Viva a paz e pelo amor Vá minha nação passageira Vá meu povo vencedor Acende a chama guerreira Viva a paz e pelo amor Vá minha nação passageira Vá meu povo vencedor O que eu mais quero dessa vida É ver meu povo feliz cantar Ver minha nação unida Ver minha nação unida Ver minha nação unida O mundo inteiro entoar Viva a paz e a liberdade Fraternidade e amor Caprichando e amor Caprichando e garantindo O que eu mais quero dessa vida O que eu mais quero dessa vida É ver meu povo feliz cantar O que eu mais quero dessa vida É ver meu povo feliz cantar Viva a paz e pelo amor Vá minha nação passageira Vá meu povo vencedor Obrigado, papadão Obrigado, papadão Por esses talentos sem tíveis Parou, papadão Valeu, papadão Obrigado Obrigado! Valeu, João, obrigado por tudo aí. Valeu! Banda Calypso! Grupo de dança on call. Muito obrigado, meus amores. Foi lindo, viu? Parabéns pra vocês. Obrigada, meu amigo Hudson.